Fala que é isso, Faleias Naara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje mais vídeo aqui bizurado com vocês No vídeo de hoje, tá bom? Vamos dar continuidade do que você deve levar pro seu internato vulgo enxoval Lembrando que o primeiro vídeo eu postei lá no canal secundário, se você ainda não assistiu Vou deixar o link aí na descrição pra você se bizurar, beleza? E hoje vamos tá vendo aí a lista de enxoval do Samuel, que é aqui da décima região militar, beleza? Lembrando, rapaziada, que cada quartel é um quartel, cada região tem o seu perfil Então a lista que eu vou tá mostrando pra vocês hoje, tem algumas coisas que muito provavelmente O quartel onde você vai servir, culturalmente, se Deus quiser, né? Não vá pedir, beleza? Então tô fazendo aqui esses vídeos que vocês me mandaram lá no grupo do Discord Várias listas, vários PDFs aí, beleza? E eu vou tá fazendo vídeo de cada uma delas pra poder pagar o bizu pra vocês Apesar de muitos guerreiros já terem incorporado agora na Turma Alpha Daqui a pouco vai vir a Turma Bravo, daqui a pouco 2023 e tudo mais, beleza? Então esses vídeos não se perdem, tamo junto de mais? Então bora aqui pra tela do meu computador que eu quero pagar aqui o bizu pra vocês Primeiro de tudo, quero aqui agradecer ao Samuel, ele que mandou aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Tá aqui, ó, o Samuel, enxoval da segunda companhia Pronto, tá aí, Farias, ele mandou aí, beleza? O enxoval, como vários de vocês também já mandaram a lista aí, os PDFs Eu vou tá fazendo os vídeos aí a seguir, beleza? Então, obrigado aí, Samuel, tamo junto de mais Uma hora dessa ele já deve tá aí ralando o internato, beleza? Não deve assistir esse vídeo Se assistir, tamo junto de mais, beleza, Samuel? Pra você que ainda não entrou no grupo, cara, do Discord, entra lá, manda sua dúvida, pergunta, curiosidade Eu mesmo, ó, tô sempre respondendo aqui, beleza? Fora os outros guerreiros que vem mandando também a experiência deles e vem respondendo também, beleza? Outra coisa aqui que eu quero pedir rapidinho pra vocês, rapaziada É pra se inscrever no meu canal 2, Farias 2 Vou deixar o link na descrição, beleza? Esse é o vídeo aqui, ó, que eu tô falando pra vocês, ó O que levar pro internato 2022 Os vídeos que eu vou tá reupando nesse canal aqui, rapaziada, Farias 2 Vai ser os vídeos que eu excluí desse canal aqui, Lucas Farias Pra quem vem acompanhando sabe que eu tive uma série de problema com o YouTube E tive que excluir mais de 100 vídeos desse canal Pra não perder esses vídeos, cara, pra não perder Deixa o tanto de trabalho aí Eu vou tá reupando nesse canal, Farias 2 Então, se você puder, por favor, se inscreve lá Pra nós batermos aí a meta de mil inscritos Tamo junto de mais? Então, bora aí pagar o vídeo pra vocês Vou dar um zoom aqui, ó, pra vocês verem melhor, melhor, beleza? Então, bora lá Lista do enxovaldo internato da segunda companhia Acaraú É do 23BC, aqui da décima região militar, beleza? A primeira lista aí, nós começamos com higiene Rapaziada, a lista de higiene, nunca cague pra ela Nunca falei assim, ah, eu vou levar só o básico aqui e pronto Não, cara, não faça isso Por quê? Porque quando você for pro seu internato Possa ser que você passe 5 dias, 7 dias, 10, 15, 20 Ou até mesmo 1 mês direto dentro do quartel Então, se você vai ficar muito tempo trancado dentro do quartel Você não pode sair pro lado de fora Então, digamos que você leva somente um sabonete Somente um barbeador Somente uma escova de dente E aí, seu barbeador fica seco A sua escova de dente quebra, pede, rouba Ou cai numa privada da vida, sei lá, cara E como é que você vai substituir? Como é que você vai comprar outro se não pode sair do quartel? Então, na lista de higiene, tenta levar tudo em dobro ou em triplo Beleza? Lógico, dependendo das suas condições, beleza? Se não der pra levar, tenta fazer um esforço aí Pra você não perder ou não gastar o mais rápido possível Beleza? Mas o bisu é levar em dobro Pra você não ficar no perrengue dentro do quartel Então, aqui tá pedindo pra eles somente o sabonete O sabonete, rapaziada, já sabe, né? Sabonete tem que ser sabonete líquido Aquele que tem tipo assim, ó Vou pegar um vidrinho aqui pra mostrar pra vocês, ó Aqui dá pra ver, mano, ó Vou botar aqui na câmera 2 aqui, ó Esse vidrinho aqui, ó Tipo um vidrinho, esse aqui é do minoxidil Que o farise tá passando pra crescer a barba, né? Mas é isso aqui, o cara aperta Tuf, 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 tuf E sai o sabonete E você passa aí o sabonete Por que você não deve levar sabonete barra? Porque se você sabe, né, mano? Tá todo mundo tomando banho junto lá Tem 2, 3, 4, 5, 10 chuveiros Pra 100 pessoas lá dentro tomando banho junto E aí você vai deixar o sabonete escorregar Já sabe, se escorregar, é minhoca aí Ai, que delícia Então, o bisu é levar sabonete líquido, beleza? Próximo aqui é uma pasta grande e escova de dente Como eu falei, se der pra levar 2 pastas e 3 escovas de dente Esse é o bisu Talco para os pés Rapaziada, talco para os pés Salva demais Principalmente pra quem não tá acostumado A usar muito tempo, né O sapato por muito tempo Ou até mesmo o coturno O coturno, rapaziada Deixa o seu pé parecendo uma pedra, beleza? E é muito quente Muito quente mesmo Então vai suar muito Se você tem chulé já, né, cara Você vai ter em dobro, beleza? Por quê? Porque a meia é grossa e grande O coturno é grosso e é fechado Então, mano Vai suar pra caralho o seu pé Se der pra levar aí 2, 3 Tacos de pés também do grande, beleza? Você vai usar demais, tranquilo? Próximo aqui é pumada para assaduras Essa pumada aqui também é bisu usar, beleza? Que salva demais Pra algumas pessoas não tem problema Mas é bisu levar também pumadas O outro aqui é desodorante, né? Desodorante Caralho, quase não sai, né, mano? O outro aqui é desodorante Rapaziada, aqui você pode caprichar também, beleza? Por quê? Porque você vai suar demais Cara, você só faz as coisas correndo Pra lá e pra cá, beleza? É muito sol dependendo de onde você mora, né? Pelo menos aqui no Ceará aqui É sol o tempo todo Então vai, é um calorão Você vai ficar suando Vai ficar fedendo Então desodorante aí, ó Rexonazinha, ó Pode levar, pode caprichar, beleza? Faltou outras coisas aqui na lista de higiene Porém, eu vou deixar pra um próximo vídeo Eu fazer uma lista completa Tudo que eu levei E me visualou demais, beleza? Aqui eu vou estar mostrando somente As listas que vocês enviaram pra mim, beleza? Próximo aqui é lavagem de roupa Pedido sabão barra branco E ferro de passar Um ferro serve para todos É, né? Se um ferro serve para todos Tá tranquilo Então só mantém, beleza? Uma coisa que esqueceram de falar aqui, cara Lavagem de roupa Sabão em barra branca Só isso? Lavar roupa? Não, né, cara? Sabão em pó Beleza? Salva demais, cara Sabão em pó Que você tem como deixar de molho ali Dentro de um baldinho Se der pra você levar um baldinho Beleza? Água sanitária Ou que boa, né? Dependendo aí de onde você mora E aquele Vênix Vênix Eu acho que é Vênix, né, cara? Que é pra tirar mancha Pra quem não sabe, cara A regata de TFM aí, cara É uma regatinha branca Que suja com qualquer coisa Igualmente a meia de TFM Que também é branca, beleza? Então sempre que você for fazer TFM Você vai se escorar Vai ficar no chão Vai fazer abdominal Vai fazer flexão Vai correr E se chover também Vai sujar, beleza? E isso deixa manchado Deixa sujo, né? E aí pra limpar, mano Só esse Vênix aí Pra tirar mancha, beleza? É um bizu também E eles não colocaram aqui, beleza? Mas eu vou fazer um vídeo Super bizurado pra vocês Caderno de anotação Caderno de anotação Grande, preto Caneta De preferência Quatro cores em uma Lápis e borracha Régua E pasta verde Essa pasta verde aqui Não foi precisada levar, beleza? Eu levei no tempo, rapaziada Vou até mostrar pra vocês Uma agenda Tipo essa aqui Agenda típica mesmo, cara Tipo de empresa mesmo, beleza? Eu levei um caderninho desse aqui E me salvou demais, beleza? Caneta E caderno Pronto Já era, beleza? Mas estão pedindo aqui Ter que levar, né? E os outros Toalha Cinco pares de meia Branca Cano alto Dez cuecas Cinco cabides pretos Cadeado E duas chaves, né? Aqui eu levava mais cabides, beleza? Levava mais porque ajuda demais As toalhas Eles estão pedindo aqui Até 2019, né? A União tava dando toalha Agora vocês estão pedindo Muito provavelmente Eles não tão dando Se estão dando Deixem nos comentários Que eu quero saber, beleza? Material básico de costura Graxa preta E escova para coturno Um par de chinelo Um par de tênis de corrida Predominantemente preto Caralho Então aqui, ó Eles já não tão dando chinelo também E não tão dando um tênis, beleza? No meu ano, rapaziada O exército deu chinela Deu tênis Deu tudo, cara Tudo mesmo A União pagou pra mim E pra minha turma, beleza? Mas aqui é o básico Material básico de costura Uma agulhazinha, beleza? E a linha De preferência preta Ou verde Oliva, beleza? Levar também alguns botões Porque a botura A botadura aqui da sua gandola Uma vez ou outra Vai estourar Não tem pra onde correr Vai pegar peso Vai fazer esforço Vai fazer isso Vai fazer aquilo Então vai estourar, beleza? E aí vai lá Só dar uma costurada ali E tá safo Graxa preta Escova pra coturno Pra dar uma engraxada, né? Faltou a vela, né? Tem também a vela Pra poder ver lá Um par de chinelo Um par de tênis Predominante preto, né? Pra você fazer os seus TFM Observação Trazer material Em uma bolsa Predominante preta Bolsas do tipo Essa aqui, né? Bolsas de viagem Eu tenho uma bolsa dessa Só que é verde oliva, beleza? Eu já mostrei até naquele vídeo Que eu mostrei pra vocês, né? Mostrando meus uniformes militares Importante Está proibido trazer Qualquer tipo de comidas Remédios Sem a orientação da equipe Então, teve alguns guerreiros aí Que estavam perguntando Lá no Discord, né? Ah, Farias Eu posso levar barra de cereal? Eu posso levar suplemento? Eu posso levar isso? Eu posso levar aquilo? Rapaziada Poder levar pode Porém Quando você entra no quartel Isso vai ser prática Todas as vezes, beleza? E sempre que você entrar E sempre que você sair Você vai ser revistado Então, a primeira vez Que você está indo pro quartel Você vai pro internato, beleza? Essa é pra ficar mesmo, né? Você vai pro internato Você vai ser revistado Então, vão mandar você tirar Tudo dentro da sua mochila Se tiver comida Remédio, tudo mais O cara que estiver revistando Ele deixar passar Tá salvo, né? Agora, se ele quiser tomar Já era Não tem o que fazer, beleza? Qualquer dúvida Eu vou falar com o terceiro Sargento Braga Tem um número dele aqui Que eu borrei Pra não cagar o pau Né? Pro sargento Braga aí, beleza? Então, rapaziada Basicamente A lista é essa aí, beleza? É uma lista bem pequena Bem básica mesmo, beleza? Se muitos guerreiros Levaram só isso aí Muito provavelmente Vai ficar no senhaço Se ficar muito tempo Dentro do quartel Que eu acho que vai ser Muito pouco tempo O internato, beleza? Vamos esperar aí Pra saber quanto tempo Vai ser de internato Mas eu acho que vai ser Basicamente uma semana, beleza? Só pra aprender ali O básico do básico E já era, beleza? Eu acho que vai ser Uma semana esse internato aí Tranquilo? Então, vídeo hoje é esse aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Pra fortalecer Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva no meu canal Secundário Farias 2 Link na descrição E nos comentários fixados Tamo junto Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui